Você que está vendo esse vídeo provavelmente trabalha para se manter e por isso a reforma trabalhista te importa. No Brasil, 8 em cada 10 famílias depende da renda do trabalho para sobreviver e 60% da população brasileira ganha até um salário mínimo, mil reais ou menos. A reforma trabalhista trouxe perda de direitos para muitos trabalhadores. Por exemplo, agora muitas pessoas podem ter descontadas o tempo que gastam nos seus intervalos, fazendo um descanso, tomando água e até o tempo que gastam trocando de uniforme. A reforma trabalhista prevê que para alguns itens o que é negociado prevaleça sobre o que está na lei e isso pode afetar os trabalhadores negativamente. Gerar empregos de qualidade com um salário decente é muito importante para diminuir a desigualdade. E o que pensa o seu candidato? Ele vai rever pontos da reforma trabalhista? Ele está comprometido com a geração de empregos formais de qualidade e com salários decentes? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma